Você já ouviu falar sobre medula óssea? Pois é, o transplante desse tipo de tecido é recomendado a pacientes com doenças que afetam as células do sangue, como por exemplo a leucemia. Na reportagem que você vai assistir agora, você vai saber e compreender, né, como doar e dar a oportunidade para que outros possam continuar a viver. Balança a reportagem. Augusto Nazarete tem 10 anos e é uma das pessoas que aguardam a doação de medula óssea. A avó do menino explica que ele está internado há dois meses por consequência de uma leucemia. Augusto, ele teve a manifestação dessa doença há uns quatro anos atrás. E assim, é uma doença muito silenciosa. Ela não anuncia, ela só chega. E desse período para cá, até agora, a gente tem lidado com a fragilidade de uma doença que é cruel, que é muito, tratamento muito doloroso e muito longo. E assim, o Augusto, ele tem sido um guerreiro. A gente brinca que ele é o nosso guerreiro, porque ele, apesar de todo o sofrimento, de toda a privação da infância, ele se mantém um menino confiante em Deus, amoroso, amante da leitura, amante da natureza. Ele manteve e mantém a docilidade que é própria dele. Então, é uma pena que a gente não tenha o Augusto por perto. Eles estão em isolamento, internados há mais de 60 dias em Belo Horizonte e carecendo mesmo da ajuda das pessoas que tenham essa informação de que é possível salvar uma vida. A doação de medula salva vidas e possibilitará o Augusto retornar para casa. A professora universitária esclarece que na teia familiar há poucas chances de doadores, porque a maioria das pessoas não tem a idade a mais daquelas que podem doar, ou seja, de 18 a 35 anos. Portanto, foi lançada uma campanha chamando as pessoas a doarem medula óssea. Os amigos, as pessoas das igrejas, meus ex-alunos, os meus colegas, ex-colegas de trabalho, estão todos nas redes sociais, trabalhando, os familiares em torno dessa captação de pessoas que possam se cadastrar. Não só pelo Augusto, mas por tantas outras pessoas que também precisam do transplante de medula óssea e que, às vezes, não têm por desconhecimento. A assistente social do Hemocentro de Governador Valadares garante que há um registro nacional de doadores de medula óssea. Trata-se do redome, em que as pessoas com a faixa etária para doação podem se cadastrar. Mas a pessoa precisa estar com boa saúde e sem doença infecciosa ou hematológica. Após ele fazer o cadastro aqui no Hemocentro, ele vai assinar um termo autorizando a fazer esse cadastro. A gente vai coletar todas as informações pessoais desse candidato e aí ele vai ser direcionado para fazer uma coleta de sangue de 5 ml, que a gente chama de exame de HLA, para verificar as características genéticas. E esse exame, ele vai para o banco do redome. Lá no banco do redome, ele vai cruzar com os dados do banco do REREME, que é onde ficam os pacientes que precisam do transplante de medula óssea. Quem são esses pacientes? Geralmente são pessoas que têm leucemia ou então algum tipo de doença do sangue que precisa do transplante. A doação de medula óssea pode ser realizada de duas maneiras. Assim explica a Erilane. Uma pode ser pura férise, que é uma máquina que separa a medula do restante. É como se fosse uma doação de sangue. Essa máquina, esse procedimento separa a medula do restante dos componentes do sangue e é um procedimento que não gera internação, mas é um procedimento um pouco mais demorado. Ou então pode ser também por punção no osso. Uma agulha é um procedimento cirúrgico, demora em torno de 90 minutos e já leva uma internação. Todo esse procedimento, o candidato quando ele é convocado, o redome, o SUS, ele costeia todo esse processo. Geralmente esse transplante é feito mais próximo onde está o paciente e esse doador tem direito a um acompanhante. Ao doar essa medula é retirado apenas 10%, então assim não tem risco nenhum para o doador e em poucas semanas é recuperado. A gente tem uma nota aqui, as pessoas interessadas em ser doadoras de medula óssea podem procurar o Hemocentro em Governador Valadares. Estou vendo a imagem do menino Augusto, como bem disse a Eunice aí, é um guerreiro. A unidade está localizada na rua Barão do Rio Branco, número 770, no centro da cidade. Para você que é de fora, ele até é pertinho da rua 7 de setembro, quase esquina com a 7 de setembro. E inclusive não precisa fazer agendamento, repetindo aí, rua Barão do Rio Branco, número 770. Só chegar lá, se identificar, se você está dentro desse limite de 18 a 35 anos, dizer que você tem a intenção de ser um doador de medula. Como bem disse a Eunice aí, a nossa personagem na reportagem, não só para ajudar o menino Augusto, né? Que o Augusto, particularmente, é meu parente, né? É parente da minha esposa, então, é um menino inteligentíssimo, um menino sorridente. Está vendo aí as peripécias dele, né? Não só para ajudá-lo, mas outros... É 707, Rubarão do Rio Branco, número 707. Não só para ajudar ao Augusto, mas ajudar outras tantas pessoas, né? Que precisam dessa doação de medula aí. É um ato sensacional. Eu quero fazer um agradecimento muito especial, viu? Muito especial ao Buquerque Júnior. Obrigado, viu, Júnior? Pela sensibilidade, por atender esse pedido que eu fiz pessoalmente. Obrigado a Dani Werneck, o Arley, aos Meninos da Tarde aí, né? O Rayane, o Márcio, a turma da produção que se mobilizou. Obrigado ao Miguel, que deu o trato. Eu não vi quem foi o repórter cinematográfico lá. Acho que é o Cunha, né? Cunha, é obrigado a vocês que deram o trato aí. Toda a edição, porque vocês fizeram material brilhante e no tocante, a minha família, vocês me abençoaram de certo modo. Obrigado, viu, a TV Leste, a todos, por esse ato lindo em favor do menino Augusto, né? Beijo no coração do Augusto, da Fernanda. Tamo junto, junto, misturado e abençoado. Vamos vencer mais essa, né? A gente se emociona, né?